Não deixe a tua vida escorregar no Espírito. Segure tudo no Espírito. Hold it in the Spirit. O teu emprego no Espírito. Teu casamento no Espírito. Tuas finanças no Espírito. Dinheiro no Espírito. Escuta. Há pessoas que se você lhes der dinheiro hoje a pensar que está ajudá-las está prejudicá-las. Há um devido para se mandar dizer ou perderam dinheiro ou desapareceu dinheiro não sabem como. Não tem dinheiro. A solução não é dar dinheiro a elas. Há pessoas que nem que deveriam ficar um tempo sem pegar dinheiro até serem libertas nessa área. Porque nem elas sabem o que acontece quando o dinheiro vem as mãos delas. E vocês não são culpados. por aquilo que o diabo está a fazer. Mas culpados por não querer adquirir o conhecimento para saberem o que vocês devem fazer para travar o que ele está a fazer. você fica nas igrejas onde só há libertação libertação não há ensino não há estabilidade. Vocês estão certos como macacos de um gajo para o outro. Porque pensa aquele outro profeta não me libertou bem vou no outro não me libertou bem vou no outro parece que a libertação é processual é um processo um me tirou eu tinha 20 espíritos um me tirou 5 fiquei com 15 outra igreja vou tirar 5 vou ficar com 10 outro vai tirar 6 vou ficar com 4 não há isso aí aqui é para saírem todos meus queridos a partir de agora seremos implacáveis ao Deus não vamos deixar brecha para ele não deixe lugar ao diabo não deixe lugar ao diabo sejam implacáveis com ele não lhe deem lugar não lhe deem lugar não lhe deem lugar agora quando ele diz não deixe lugar ao diabo ele nos faz perceber que é possível o diabo não ter lugar em nós porque não nos iria dizer uma coisa que estivesse longe do nosso alcance sete sobres porque o diabo o vosso adversário anda em derrubar anda aquilo que você ouviu está amarrado não está não está não está mentira para você não está amarrado o diabo não está se estivesse amarrado não estaria a ouvir dos tsunamis dos acidentes das crises que há lá vocês sabiam que soldados o princípio deles é pensar depois nunca antes todo soldado toda polícia ele é treinado a pensar depois nunca antes depois depois de relação ao que planeiam como vão atacar planeiam tudo planeiam como vão protegendo mas estou falando diante das autoridades superiores de ordens superiores ele vai executar só depois entende os anjos os anjos estão a ser enviados para ti em cumprimento de ordens celestiais quando você atacar a fonte de onde são enviados os espíritos que te afligem os espíritos quer sobre ordens superior filha não barат dent não pront